Nesse editorial a gente vai tratar novamente dos impactos da guerra que já começou, foi declarada e já começou em Israel e a Palestina e que tem interferências bruscas no nosso Brasil. O Brasil está atolado até o pescoço com essa situação da guerra, tanto que as narrativas aqui dentro já começaram. A gente vai viver um ambiente muito polarizado e tudo que tem repercussão geral entra na narrativa de direita e de esquerda e é sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse editorial. E aí é o segundo dia, um domingo, que tem hoje uma marcha em BH e em várias outras regiões pela vida, pela paz. E aí a gente tem que falar aqui de guerra, mas enfim, a gente vai tratar dessa marcha no próximo editorial, tá bom? Vamos começar falando sobre esse caso grave da guerra de Israel. Matéria do Estadão, já tem 24 horas, já entrou no segundo dia, mais de 24 horas, já entrou no segundo dia já de guerra e mais de 600 mortos. Matéria do Estadão, Israel enfrenta o Hamas pelo segundo dia, após ataque e surpresa, total de mortos supera os 600. Soldados israelenses lutam contra combatentes do Hamas, isso aqui ó, tá gerando uma crítica muito grande. Combatentes, não são combatentes, são terroristas, são monstros do Hamas. Nas ruas do sul de Israel, no domingo, e lançaram ataques de retaliação que arrasaram edifícios em Gaza. Enquanto no norte de Israel, uma breve troca de ataques com o grupo militante Hezbollah, no Líbano, aumentou os receios de um conflito mais amplo na região. Ou seja, aqui vai ter um impacto ainda muito maior, porque o Hezbollah entrou. As denúncias é que o Irã foi quem deu suporte financeiro para o grupo palestino Hamas, foi o Irã e outros países do Oriente Médio que deram grana, suporte para que eles pudessem fazer esse ataque. Porque esse ataque foi sem precedentes. Nunca que a Palestina, um lugar pobre, tinha condições e poder o suficiente para fazer um ataque tão macabro quanto esse. teve ajuda, teve financiamento de outros países e entende-se aqui que essa guerra tomará proporções muito maiores. E diga-se de passagem, tem gente já falando que tem medo dessa guerra tomar uma proporção muito maior. Até porque a Ucrânia havia fornecido armas para a Palestina. E aí a coisa está virando um conflito gigantesco. Mas aí a gente vai trazer isso de um plano mais amplo sobre a resposta do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Segundo a matéria do Conexão Política, que está fazendo uma cobertura exemplar, ele se manifestou. E na manifestação ele disse o seguinte, Ou seja, Israel prometeu guerra ferrenha. Biden, presidente dos Estados Unidos, já declarou apoio a Israel. O Donald Trump culpa Biden por essa escalada do Hamas da Palestina. Porque durante a gestão do Biden, as forças de segurança foram retiradas da Palestina, que ganharam mais poder e o Biden tem responsabilidade, segundo o Trump. Mas tem mais coisa importante para a gente falar sobre esse caso aqui. O primeiro ponto que a gente precisa analisar são vídeos que estão circulando para você ver a gravidade da situação. Isso aqui é uma família, pai, mãe e dois dos três filhos. Porque a outra filha mais velha foi brutalmente assassinada na frente das crianças que estão chorando. E aqui durante a fala deles, eu tirei o áudio aqui, eles falaram, Cadê nossa irmã? Você matou a nossa irmã na nossa frente? Ó, eu quero ficar vivo. Ó, qual a chance de eu voltar para casa? Então assim, uma coisa, sabe? Uma coisa tão má, mas tão medonha, tão de terrorista mesmo. E eles acompanharam. E eles gravaram cada detalhe disso para causar o terror. Os próprios terroristas gravaram vídeos e espalharam nas redes sociais com torturas. Uma das moças que foi assassinada e foi exibida como um troféu nua, o corpo dela dilacerado, era uma turista alemã que estava no Estado de Israel. Brasileiros estavam lá também, já tem desaparecidos. É uma coisa gravíssima. E aí, o Conexão Política vem fazer toda a cobertura. Essas moças aqui, todas foram sequestradas e levadas. Muitas delas já estão mortas. Eles mesmos postaram fotos, torturando, abusando e matando. Então, não é um grupo organizado, civilizado. São monstros. São pessoas que agem com monstruosidade. E aí, a esquerda, hoje, tendem a defendê-las e a direita atacá-las. É isso que está acontecendo. Agora, trazendo para o plano nacional essa situação. Os reflexos disso aqui no Brasil. Vamos começar com a manifestação de Lula. A Folha de São Paulo fez uma análise da manifestação do Lula, onde ela cita que Lula se diz chocado com os ataques contra Israel, mas não citou o Hamas. Isso aqui foi a própria Folha de São Paulo que trouxe essa crítica do Lula. A oposição ao Lula, à direita, relembrou que o Hamas parabenizou o Lula pela vitória e que disse que Lula é um lutador pela liberdade e que agora, com a eleição de Lula, ele atuará em favor do povo palestino que sempre se mostrou contra o imperialismo norte-americano, o Lula. Ou seja, o alinhamento do Lula é com essa turma, do Irã, essa turma do Hamas. Não só do Lula, como a esquerda brasileira quase que como um todo. E aí, como viralizou essa lembrança de que o Hamas parabenizou o Lula, teve manifestante aqui da esquerda, o André Janones, que se manifestou da seguinte forma. Olha só o que ele escreveu aqui, o Janones. O gado, se referindo aos bolsonaristas, apressado para lembrar que o Hamas parabenizou o presidente Lula pela vitória, mas esquecendo que o miliciano foi parabenizado em 2018 por Guilherme de Pádua, Jairinho Flor de Lis e pelo goleiro Bruno Animais. Vamos reestabelecer a verdade aqui. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das postagens mais desonestas que a gente pode tratar aqui. Porque o goleiro Bruno, Flor de Lis, essa turma aqui, são pessoas nojentas, diga-se de passagem, com as ações, que cometeram ações nojentas. Mas não há alinhamento ideológico entre Bolsonaro e essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Não há qualquer tipo de reciprocidade ou apoio de Bolsonaro com essas pessoas. Isso aqui a gente precisa lembrar que são situações muito distintas porque o Hezbollah, o Hamas, a gente está falando de um grupo terrorista que representa um Estado islâmico, um Estado palestino. Esse é um grupo totalmente diferente que Lula sinaliza para eles o tempo todo. E aí a gente consegue provar isso fazendo o quê? Lembranças do Twitter. Olha, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos. Mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por cinco. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos três países não árabes convidados para a conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Então, só para lembrar, Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino, sempre defendeu o próprio Hamas e palestino. E não só o Lula. A direita vem relembrando aqui a atuação da esquerda, como por exemplo o Guilherme Boulos. Esse mesmo Guilherme Boulos, que é pré-candidato, já é deputado federal, e é pré-candidato a deputado federal. O Ale Freitas, que é deputado estadual, ele postou o seguinte, a esquerda é terrorismo, rancor, inveja, violência, pedofilia, roubo, estupro, censura, pobreza, ditadura, morte. Isso é o que a esquerda defende na prática, o que é bem diferente da sua narrativa cor-de-rosa e mentirosa. E aqui, ele cita a imagem, onde aparece aqui o Guilherme Boulos, com pessoal with Palestine. Ou seja, o pessoal está com a Palestina. E essa imagem, provavelmente, de algum tempo atrás, você vê aqui que o Boulos estava bem mais magro, mais jovem aqui, mas foi recuperada nas redes sociais. E aqui, o Boulos escreve o seguinte, Existir é resistir. A luta contra a violência e a opressão não tem fronteiras. Ontem, fui ao vilarejo de Al-Fasil, na Cisjordânia, para conhecer a experiência de reconstrução de casas com barro após despejos ilegais do exército israelense. Uma das formas de tentar expulsar os palestinos tem sido também limitar o acesso à água nas vilas. Estive com a guerreira Jamila Jaroah e sua filha. Só o fato de se manifestarem, se manterem lá, já lá, já é um profundo gesto de resistência. Então, o segundo, a turma do PSOL, é resistência. E o Hamas e a Palestina estão certas, estão só resistindo. E aí, o Breno Altman, que é um influenciador de esquerda, foi repostado aqui pelo Luiz Lima. E ele escreveu o seguinte, O Estado terrorista de Israel, quem foi atacado foi Israel, assim como na Ucrânia, declarou nova guerra colonial aos palestinos, atacando a faixa de Gaza. A ação sionista merece repulsa e indignação. Toda solidariedade ao povo palestino e ao Hamas. O colonialismo israelense é inimigo dos povos. Já por outro lado, a deputada federal Bia Kicis, ela fez uma postagem relembrando um momento de 2021, onde vários parlamentares de esquerda brasileiros, protestaram contra a tentativa britânica de proscrever o Hamas. Ou seja, os britânicos, os ingleses, eles queriam acabar com esse grupo terrorista chamado Hamas. Em novembro de 2021, vários parlamentares da extrema esquerda lançaram um manifesto contra a inclusão do Hamas na lista de grupos terroristas pelo Reino Unido. O manifesto teve como título Resistência não é terrorismo. Ontem, o Hamas invadiu o território israelense e promoveu um brutal massacre de civis, executando a sangue frio pelos selvagens. Além disso, mulheres e crianças foram sequestradas e abusadas. Casas foram incendiadas com pessoas dentro. São centenas de mortos e feridos. As cenas que você acompanha pelas redes sociais e pela internet são assustadoras. Assustadoras mesmo. As pessoas civis nas suas casas, desarmados sem poder se defender, receberam invasões de criminosos, de terroristas e aniquilavam, matavam os civis, as famílias inteiras e levavam as moças de dentro das suas casas. A Luciana Gerro, do PSOL, se manifestou também. E ela escreveu o seguinte. Palestina Livre. Ontem. Essa publicação é de ontem. Palestina Livre. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Há 17 anos que ninguém pode entrar ou sair devido ao bloqueio imposto por Israel. Um povo que vive há décadas sob um regime militar e colonial de ocupação tem o direito de resistir e se levantar contra a opressão. A resistência palestina vive e é legal. Ela fala que é legal o ataque perante o direito internacional. Que esse massacre que aconteceu em Israel é legal. Ilegal é o apartheid, o colonialismo e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense. Que conta com o governo mais reacionário da sua história. Tratar a resistência palestina como terrorismo seria equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra os nazistas em Varsóvia no ano de 1943. É uma coisa, sabe, sem precedentes. É uma narrativa assustadora isso aqui. E aí, a Federação Israelita soltou uma nota oficial contra a Luciana Genro. A Fundação Israelita condena com veemência a manifestação da deputada estadual Luciana Genro e do vereador Roberto Robaina, que legitimam e justificam o massacre da população civil israelense perpetrado no dia de hoje pelo grupo terrorista Hamas. A morte de inocentes não pode ser justificada, relativizada e muito menos comemorada para marcar uma posição política. O terror não é o caminho para que haja paz entre os povos. Uma coisa é certa. Se tem algo que está acontecendo com essa guerra, é escancarar a face, a cara da esquerda brasileira que tem a mentalidade e a linha de raciocínio exatamente como essa do Hamas. Você vê pessoas como o Boulos, a Luciana Genro, a esquerda, a extrema esquerda brasileira que age dessa forma. E aí, o Milton Neves foi republicado aqui pela Bia Kicis e escreveu Ou você está do lado de Israel hoje, ou você é um enorme filho da puta, apoiador de terrorista, assassino de velhinhas, crianças e mulheres. Cretinos intelectuais e muristas profissionais querem ainda ver razão em desfilar mulheres judias mortas nuas pelas ruas de Gaza, excomungados. Foi o Milton Neves, jornalista, que fez essa publicação. E aí, a cada momento que passa, as críticas aumentam, inclusive sobre a militância. Olha só, o Ale Freitas também fez uma publicação aqui, onde ele cita essa manifestação da Folha de São Paulo, que diz Combatentes do Hamas fazem massacres e mantêm reféns em Israel. Então, é tratado como combatente. Enquanto que, numa mesma postagem, terrorismo em Brasília, dia em que bolsonaristas criminosos deprederam o Congresso. A mesma mídia trata o que aconteceu lá em Israel como combatentes. E o que aconteceu no Oito de Janeiro como terroristas. Essa é a diferença, esse é o impacto do discurso, da narrativa inicial, aqui no Brasil, sobre a direita e a esquerda, que está sendo influenciada pela guerra que estoura em Israel. E aí, você escolhe qual dos dois lados você está. Eu, estou do lado aqui do Milton Neves, e acho que qualquer um que defende, hoje, o Hamas com os ataques brutais que fizeram, ou qualquer um que passa pano numa nota pífia, não passa de um cretino, uma pessoa excomungada. Com toda certeza, uma pessoa que não preza pela vida. Só preza pela sua ideologia macabra, mortal, sanguinária. E é um demagogo, é um mentiroso, é alguém que não merece o mínimo respeito da população que acredita na vida, que acredita na paz. Essa é a minha opinião. E a sua. Coloca no comentário.